Olá pessoal, bem-vindos a todos ao canal da Burgos Eletrônica, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando. No vídeo de hoje vamos introduzir um assunto que é de grande importância na eletrônica, que são os amplificadores de áudio. Amplificadores de áudio são circuitos que você vai encontrar em todo equipamento que produz som, dos menores aos mais potentes, aos maiores. Televisor, aparelho de som, rádio, gravador, não importa. Qualquer equipamento que produz som tem amplificador de áudio. O amplificador de áudio é um circuito que aumenta a intensidade de sinais elétricos que estão na faixa de frequências de 20 Hz até mais ou menos 20.000 Hz, ou 20 Hz a 20 kHz. O que acontece é que o ouvido humano consegue perceber sons que estão mais ou menos dentro desse intervalo aqui de frequências. É claro que nem todo mundo consegue chegar, consegue ouvir até 20.000 Hz. Nem todo mundo até 20 Hz, mas a gente considera que é mais ou menos dentro dessa faixa aqui. Quanto mais alta a frequência do som, ele é mais agudo, e quanto mais baixo, ele é mais grave. E esses sinais, esses sons, os sons podem ser transformados em sinais elétricos. São sinais elétricos que vão na mesma faixa de frequência, de 20 Hz a 20.000 Hz. O que acontece? Os alto-falantes e fones de ouvido, eles têm um diafragma que tem que se movimentar para reproduzir novamente o som. Só que para movimentar o diafragma, o sinal elétrico que tem que chegar até a bobina deles, ou até o dispositivo que faz ele funcionar, ele tem que ter uma certa intensidade já. Ou seja, ele tem que ter um certo tamanho. E quem fornece essa intensidade de sinal é o amplificador de áudio. Então, basicamente é isso. O amplificador de áudio vai amplificar os sinais elétricos entre 20 Hz e 20.000 Hz, que depois serão convertidos em som pelo alto-falante, fôlego de ouvido, caixa de som, e por aí vai. Agora, detalhe. Normalmente, nas explicações sobre eletrônica, amplificadores de áudio, o pessoal costuma utilizar um sinal tipo senoidal para facilitar a explicação. Só que os sinais de áudio mesmo, que vão produzir música, fala de locutor no alto-falante, eles têm esse formato aqui, está vendo? Ele é todo distorcido. Esse formato aqui é o que a gente usa para explicar, e esse aqui é o formato real dos sinais de áudio dos equipamentos eletrônicos. O amplificador de áudio, ele precisa de um dispositivo que amplifique. Esse dispositivo pode ser válvula eletrônica, ou seja, existem amplificadores valvulados, transistor, existem os amplificadores transistorizados, e circuito integrado, existem os amplificadores que usam circuito integrado. Qual dos três é melhor? Depende da aplicação de cada um. Por exemplo, para determinados instrumentos, para determinadas fontes de sinal, o amplificador, a válvula é melhor. Para outros, o transistor ou o circuito integrado. Isso vai depender do que você precisa, do que você quer, em relação ao amplificador. Mas, por enquanto, é para a gente saber que existem os amplificadores que usam válvulas para amplificar transistor ou circuito integrado. Nós vamos falar mais a respeito desses circuitos em outras aulas, em outros vídeos do nosso canal. Tá, pessoal? Então, se você gostou, like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Por enquanto, inscreva-se no canal. Por enquanto, vai ser só essa parte aqui, e a gente vai desenvolvendo esse tema mais para frente. Então, por enquanto, meu, muito obrigado. Até a próxima.